Um carro foi atingido pela queda de uma árvore no bairro de Tirol. Eu estava dentro do hospital e o meu sobrinho veio deixar as roupas da minha irmã aqui no carro e a gente estava tomando café lá dentro do hospital. E aí ele disse, tia, eu tenho duas notícias para lidar. Uma boa e uma ruim. O que eu digo primeiro? Eu digo, diga boa, se a senhora vai comprar um carro novo. Eu disse, tá certo, é ruim, a árvore caiu em cima do seu carro. E foi isso, aí eu vim olhar, já estava a CTU aqui, o bombeiro estava chegando. A árvore caiu em cima do veículo durante as primeiras horas da manhã na Avenida Afonso Pena. Graças a Deus, ninguém estava dentro do carro. O que ficou foi só o prejuízo material. Isso aqui é o retrato do descaso com as árvores dessa rua. Não só dessa rua, porque a árvore você viu que caiu aí pela raiz. Não está chovendo, não tem ventania, nada que justifique o rompimento da árvore. Mas infelizmente aconteceu.